E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Crossout e dessa vez aqui um vídeo tutorial aí de como fazer um carro de corrida no Crossout como vocês bem sabem, temos o modo de corrida no Crossout, que é o Racing que ele é voltado só para corredores mesmo esse modo aqui ele tem chance de vir bastante peças, scrap metal e também vem um container contendo algumas peças, probabilidade de vir peça rara então você ganhando as corridas é muito bom para você, por causa que você vai ganhar muita coisa boa deixa eu dar uma baixada aqui no som, porque o som está bem alto e bom, aqui no modo de corrida você tem que ter habilidades de corredores, além de um bom carro de corrida e hoje eu vou estar ensinando como fazer um bom carro de corrida mostrando aqui, temos as missões façam essa missão aqui, por causa que está valendo um dinheirinho aqui, que é bom e bom, as coisas que vocês vão precisar são as peças do corredor você vai ter que liberar aqui o Lunático eu aconselho liberar o Lunático até o final até o final pelo menos da primeira aqui você vai liberar o tanque de combustível o tanque de combustível vai aumentar um pouquinho de energia vai te dar um ponto de energia a mais vai ser útil até para você colocar peças extras então beleza, vamos começar a construir lembrando que você vai ter já algumas peças então vamos ver eu começo sempre com isso daqui isso daqui vai ser minha carenagem logo depois eu vou expandir um pouquinho para frente então é isso vou colocar opa, coloquei torto eu acho que eles deveriam colocar uns também de repetimento para nós tentar essas extras ok aqui eu já vou começar colocando o motor vou colocar um motor virado de assim não assim vou colocar essa parte aqui para frente eu gosto assim beleza depois você vai colocar, é claro a cabine e essa parte aqui mais avantajada você vai colocar o gerador beleza temos aqui o básico do básico mesmo só a estrutural do veículo temos aqui que dá para ver temos uma aceleração bem alta já vamos pegar já o nosso card jack vamos deixar ele de lado assim e vamos colocar aqui atrás o card jack é importante caso você capote na corrida porque senão você vai ter que se autodestruir e não é uma coisa muito bacana se autodestruir isso aqui é mais pura estética mesmo eu vou fazer realmente isso virar um carro de corrida beleza beleza temos aqui estrutural dele já agora vamos adicionar as rodas eu aconselho as racing winds que elas são as rodas propriamente rodas de corrida vou colocar as duas normais atrás e vamos colocar as duas de movimento na frente eu vou colocar aqui e vou colocar aqui beleza agora vamos colocar uma proteçãozinha aqui nas laterais lembrando que como não tem armamento no modo de corrida você não precisa proteger propriamente dito as suas coisas isso daqui é mais pura estética mesmo caso que eu não quero que fique feio eu aconselho 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 Já tá começando a pegar forma do nosso carro de corrida E beleza, essa aqui foi a parte mais básica aqui do carro Foi a parte de construção básica mesmo Essas partes frontais aqui não são só para impacto Mas também para refletir caso a gente bata em alguma coisa A gente poder recuperar posições um pouco mais fácil Porque normalmente nas corridas é bem maluco mesmo Qualquer coisinha você capota, você gira E pode te tirar algumas posições se você não estiver bem preparado Agora vamos para a parte que vai te deixar um pouquinho mais com vantagem Conjuntos de propulsores Vamos começar aqui colocando mais propulsores Coloque o máximo de propulsores que você puder Eu vou ensinar um truque também Vai fazer você ter uma boa propulsão De um modo que você não perca o controle do seu veículo Eu prendi isso daí tipo No modo mais Errado mesmo Porque Eu tinha feito errado na primeira vez Eu construí um carro porque ele ficou muito rápido Mas tão rápido que eu perdi o controle dele Eu saia para fora da pista A gente vai testar ele Claro, não dá como é de manhã Porque eu gravo normalmente os vídeos Agora o modo de corrida vai estar fechado para mim E aí E aí E aí E aí É, sobrou um próprio aqui, ficaria estranho colocar aqui, mas ok, o resto é enfeitem a vontade, mas sempre lembrando de usar esse tipo de peça aqui, eles são bem mais leves, vai fazer com que seu veículo seja mais rápido, o desempenho dele na corrida seja um pouquinho melhor. O lasqueira, vamos lá. Vamos lá. Então tá, basicamente o veículo tá pronto, então já podem se divertir aí pintando, vou pintar o meu de azul, o motor não tem ficado legal de azul. Fica uma arrumada, deixa eu ver se fica melhor assim. Não, azul fica mais da hora, o motor não fica tão legal, mas ok. Completando seu veículo, se vocês forem pra testar ele, ele terá apenas uma tecla que é o F. Se vocês apertarem o F, vocês vão voar, literalmente vão voar. A capacidade de propulsão é muito grande, mas tem um probleminha. Como vocês tem um carro que é leve, com muito propulsor ativo de uma vez só, quando você ativar ele, você vai decolar, nem um foguete. ó, vou testar aqui ó. Não é legal. Então, aqui vocês estariam fazendo errado se vocês forem pra corrida com um veículo assim. Então, eu vou fazer um negócio. Eu vou clicar aqui, aqui temos todos os propulsores aqui, indicados por essas baias. Temos aqui também uma barra de rolagem, pra você ver todos os seus propulsores. Então tá. O primeiro propulsor aqui de baixo, vocês vão apertar e clicar nele, procurar um botão. Eu vou procurar, eu vou pegar o primeiro botão, o botão de tiro. Depois eu vou aqui pro outro lado. O segundo botão também vai ser o mesmo botão de tiro. Esses dois aqui, quando eu apertar o botão de tiro, eles vão no turbo de uma vez só. Esses dois aqui. Esses aqui de cima, eu vou pegar o segundo botão de tiro. E o terceiro também. Esse daqui de trás, eu vou deixar no F. E esse daqui também no F. Esse daqui. Bom, eu vou deixar esses três no F. Então, vamos lá. Testando novamente. Então, você tá numa corrida. Você precisa fazer uma curva drástica, mas você precisa ser ligeiro. É pronto. Só que tem uma coisa mais pra frente. Você precisa ser ligeiro de novo. E aí você precisa virar e precisa ser ligeiro. Beleza. Que beleza galera. Vocês tem aí um carro de corrida. Com uma boa velocidade. Propunção. Que você pode usar a hora que você quiser praticamente. Acabou um, tem outro. Um carro de venda. Um carro de venda. Um carro de venda aqui na rua. Pô. Mas é isso pessoal. Esse é um carro de corrida pra vocês. Basicamente um rocket de corrida aqui. Também se você tiver, sei lá, perto da reta final e todo mundo já estiver quase te passando, você pode ativar todo de uma vez e voar. Então, essa configuração aqui é a melhor configuração para você fazer um carro de corrida. Se você tiver mais turbos, você pode colocar no botão 1 e assim por diante, mas esse daqui é para vocês aí o carro de corrida, se eu capotar ele, vou tentar capotar ele, eu vou correr ali no canto, lembrando que as rodas de corrida são bem difíceis de ser capotáveis, então ela meio que te dá uma ajuda. Como tem o carjack aqui atrás, pronto, voltou para a corrida. Faz uma curva, manda o turbo, faz outra curva, manda o turbo. É claro, esse carro aqui não vai ser nunca um carro que você vai usar em combate, vou te mostrar aqui. Porque ele não tem dano nenhum, praticamente. Com essa configuração aqui, você também pode fazer uma espécie de jumper car, mas o jumper car eu vou ensinar no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, fiquem só forçando o like no favorito, se inscrevendo no canal também. Como vocês viram, a roda manda uma gravidade extra para ajudar o veículo para que ele não capote tanto. Faz qualquer coisa, deu ruim? Carjack. Sempre usem carjack. É bom vocês terem o gerador, caso você tenha propulsores que gastem mais energia e coisas do tipo. Que é no caso do propulsor que eu vou tentar fazer para o próximo vídeo. Vai ser um propulsor titânico. Vai ser esse daqui, ó. Deixa eu vir aqui na factory. Esse daqui vai ser um que eu vou tentar fazer para os próximos vídeos. Não vai ser realmente para o próximo. Esse engine aqui também é bom, ó. Ah, tá. Esse daqui é para adicionar speed. Esse daqui é... O que é o que? Ah, negócio de resfriamento. Ah, esse daqui que é bom, ó. Esse daqui, ele é estilo gerador que eu tenho, só que ele dá três pontos de energia. Que é bom. Já dá para colocar mais uma metralhadorazinha nele, que fica muito show. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. E é isso. O Joaquim falou, o Joaquim vazou e fui. O vídeo foi meio rapidinho mesmo, porque... É... Construção de um carro de corrida não é tão difícil. O difícil mesmo é realmente conseguir as partes. Eu fiquei praticamente o dia inteiro para fazer essas rodas. Ficou assim que eu tive que ir pegando peça por peça e depois craftando. E farmando também dinheiro para abrir o... As fábricas. Que as fábricas têm que gastar uma grana. Inclusive eu não tenho nem grana para abrir minha fábrica de novo. Temos também a primeira fábrica. A primeira fábrica eu já estou com coisa liberada até aqui. Embora eu não consiga fazer esses itens. E na verdade eu não consigo nem fazer nada nessa fábrica. Porque as que é muito caras. Então não compensa. As coisas que seria boa para mim construir seria isso. Mas as armas que eu tenho atualmente são melhores. Mas é isso. Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal quem já não for inscrito. Compartilha com os amigos. Caso você queira montar um timinho de carro de corrida. Tipo stop car. No jogo. Vai ser muito foda. Se vocês fizerem isso mandem o vídeo para mim. Que eu posso fazer um compilado aí para vocês. Com os melhores veículos. Mandados pelos inscritos. E coisas do tipo. Então é isso. Olha quem falou. Olha quem abasou. Fui. Fui.